Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês e no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo diferente, tá? Dessa vez eu vou bater um papo com vocês, porque a gente precisa conversar um pouquinho aí em relação ao conteúdo do canal, tá? Seguinte, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, tá? Eu falei com algumas pessoas nas últimas lives que eu fiz e eu falei que ia fazer esse vídeo, já era pra mim ter feito, mas acabei fazendo por agora, tá? E eu preciso que vocês digam pra mim o que vocês querem exatamente, tá? Porque eu não vou parar de fazer dica e informação no meu canal, isso é óbvio, tá? E eu preciso que vocês entendam um pouco o meu lado pra depois vocês poderem falar o de vocês, tá? Vamos lá, seguinte, eu tô no YouTube há 7 anos, tá? E nesses 7 anos, meu início foi uma merda, mas depois eu comecei a fazer o que eu tava vendo que dava certo, que era trazer dica e informação sobre jogos. De dezembro pra cá, por causa do World of Survival, deu um boom, conheci muitas pessoas novas, muitos parceiros, né? E principalmente o jogo me trouxe bastante gente, assim como PUBG Mobile me trouxe bastante gente também, tá? Fora os outros jogos que eu trouxe ali também e trouxe algumas pessoas também. E hoje o canal é o que é, tá? Com 48 mil pelo que eu ouvi ali. E aí sempre que um jogo novo é lançado, a galera sempre me pede dica, sempre, sempre pede dica. Eu vou lá, faço, sei lá, mais de 20 vídeos de dica sobre o jogo, só que aí depois a galera não quer mais saber de dica. A galera ou às vezes quer só jogar comigo, ou só quer participar da sala privada, ou só quer ver eu jogando mesmo, entendeu? Só quer ver eu jogando, entendeu? E às vezes eu fico me perguntando por que a galera gosta de me assistir e eu não sei, sabe? Porque eu sou um cara normal, eu não sou nenhum famoso, eu não sou ninguém. Eu sou apenas um cara que tá trabalhando com o YouTube, trazendo dica e informação pra vocês. Ou seja, pra mim isso é um ótimo conteúdo. Eu quero saber de vocês o que vocês querem que eu faça em live, tá? Porque assim, em vídeo eu sempre vou trazer dica e informação. Vocês nunca vão ver eu trazendo uma gameplay falando, ah, matei, ah, morri, entendeu? Vocês nunca vão ver eu falando isso. Nossa, eu vou pegar aquele item, tá ligado? Não, vocês nunca vão ver eu falando isso em vídeo. Por quê? Porque meu conteúdo, cara, é outro. Meu conteúdo não é de gameplay comentada, é dica e informação. Vocês estão entendendo? Então, no vídeo eu não posso parar de trazer dicas sobre jogos, tá? Mas na live, tipo, observando outros streamers, eu já percebi que a galera gosta de rir, de ver jogadas fodas, de jogar com streamer, ou sei lá, fazer algum evento ao vivo com eles, entendeu? Fazer com que os inscritos tenham interação com o streamer, sabe? De alguma maneira, seja jogando, seja conversando, algum tipo. E aí, na live, tá? Na live que eu fiz, nas duas lives que eu perguntei, muita gente deu seus comentários, uns comentários bem positivos até. Eles falam que gostam de me ver fazendo muita jogada foda. Outros falam que é pra mim continuar o jeito que eu tô, que tá bom, tá ótimo, não vai parar de me assistir. Outros falam que, cara, independente se você trouxer, se você trouxer Minecraft pelado, eu vou te assistir, tá ligado? Isso é bom, por quê? Porque a galera gosta de me ver de qualquer maneira. Mas eu sinto que muita gente não quer ver dica em live, tá ligado? Porque ela pode assistir o vídeo. Então, assim, eu quero saber de você, tá? Você que tá me assistindo. A sua opinião vai ser muito importante, tá? Principalmente agora. Pra gente poder tomar um rumo melhor aí no canal, tá? Por quê? Porque ele tá crescendo aos poucos? Tá, eu tô pegando uma média de 170 pessoas. Tô pegando uma média de 500 mil visualizações. Que sempre sobe e desce, sobe e desce. Vai pra 560, vai pra 470. E fica nessa média de 500 mil visualizações. Entendeu? E eu tô sentindo que tá entrando muita gente, mas a visualização tá do mesmo jeito. Então, eu quero saber de vocês o que vocês querem. Porque, assim, o PUBG Mobile, atualmente, é um dos jogos que mais traz pessoas no meu canal. Antigamente era o Hullies, mas o Hullies encheu de hack, fez eu perder a visualização, porque muita gente parou de jogar o Hullies e, consequentemente, parou de acessar meu canal. Tá? Porque eu lembro que eu pegava mil pessoas. 800, 900, 700 era o padrão no Hullies of Survival. E hoje não mais. Entendeu? Mas aí, a semana passada, agora, quando começou o servidor custo, tava pegando 400 em média. 500 em, assim, solo versus squad, matando pra cacete, tá ligado? Eu posso trazer os seguintes jogos que, assim, tá explodindo atualmente. PUBG Mobile, Fortnite, Realme Royale. O Hullies of Survival, vou pensar se eu coloco nessa lista, tá? Tem o Creative Destruction, que é o FortiCraft. Tem aquele Crystine Royale, que é um jogo de PC. Mas que parece ser bem bacana, divertido. Tava no beta, não sei como é que ele tá agora. Tem o Knives Out. Tem o PUBG PC, que era um dos focos, realmente, que eu queria trazer pro meu canal, tá ligado? Hoje, eu fico feliz que tenha 200 pessoas me assistindo PUBG PC. Mas eu queria aumentar essa quantidade de pessoas em live também. Entendeu? Por isso que eu preciso saber de você. Então, eu falei todos esses jogos pra você agora. Só que aí que tá. O que que eu pensei? Eu vou dar a minha sugestão pra ver se vocês aceitam. Mas se vocês quiserem, de repente, dar a sugestão de vocês, cara, comenta embaixo nesse vídeo, tá? E justamente esse vídeo, eu vou ficar muito de olho nos comentários, porque eu preciso saber exatamente o que a galera quer. Então, o que que eu pensei? Eu pensei em fazer o seguinte. Duas lives por dia de duas horas, tá? No máximo, mais ou menos, ou duas horas e meia. E aí, todos os dias tem PUBG Mobile, tá? Todos os dias tem PUBG Mobile. Ela pode ser a primeira live ou a segunda, no caso, a última. Só que, na segunda live, né, a qual seria a segunda live, seria um desses jogos e todos os dias diferente. Então, por exemplo, vamos supor, segunda é PUBG Mobile e PUBG PC, terça PUBG Mobile e, sei lá, Fortnite, quarta PUBG Mobile e Realme Royale, quinta PUBG Mobile e Creative Destruction, sexta PUBG Mobile e Final Result, sábado PUBG Mobile e, sei lá, qualquer outro jogo de Battle Royale. Então, eu tô pensando em trazer duas lives por dia, todas elas, pelo menos a primeira ou a última, ser o PUBG Mobile e as outras serem cada jogo diferente pra cada dia. Até que eu vou atualizar o banner do canal, vou colocar os jogos certinho, tudo certinho no dia. E aí, é que entra a parte mais crucial ainda. O que que vocês querem ver? Vocês querem que eu traga a dica em live também? Ou vocês querem realmente que eu me empenhe e fique bom em determinados jogos? Porque, assim, eu sei que a molecada gosta de rir, cara, mas eu não sou palhaço, eu não tô aqui pra fazer as pessoas rirem, tá? Eu não quero que vocês entendam errado. Vocês podem assistir o canal do Cheve, podem assistir o canal de, sei lá, velho, os moleques que é bom em falasneira e fazer todo mundo rir e fazer merda, tá ligado? Se vocês quiserem rir no meu canal, só se acontecer alguma coisa natural, eu não forço nada. Tô falando que o Cheve força, mas você entendeu? Eu não sou palhaço, entendeu? Eu não fico fazendo as pessoas rirem, não crio personagens pra fazer as pessoas rirem, entendeu? Acontece de vez em quando a gente faz umas cagadas na live e a galera ri pra caralho. Show de bola, natural, assim é mais gostoso, entendeu? Mas, se vocês quiserem que eu fique bom nos jogos, olha lá, eu estou falando ficar bom pra fazer jogadas bacanas. Não ficar bom com o intuito de ser o melhor e me achar como alguns retardados vão falar aí no vídeo, ou falam sempre aí, desde sempre, né? Mas, enfim, se vocês quiserem, eu posso me empenhar pra estudar o jogo e ficar bom naquilo, tá? Porque, por exemplo, jogos mobile como o Hulls of the War, o PUBG Mobile, o Knives Out, que vem pra versão de PC, se bem que o PUBG Mobile não é versão de PC, mas ele tem a versão regulador aí que os botões são tudo PC, cara, tranquilo 20 kill, entendeu? Tranquilo, 15, 20 kill, tranquilo, entendeu? Agora, PUBG PC é outro esquema, o recuo é diferente, o drop-band é diferente, é mais hardcore. Vai ser difícil eu fazer 20, 30 kills igual o Tecnosh faz, igual outros caras fazem, o Burgão faz, entendeu? Mas, eu consigo fazer alguma coisa. O Fortnite também, outra coisa. Fortnite, cara, eu consigo fazer 6 kills, consigo fazer 9 kills. Só que a questão é, eu preciso saber de você. Vocês querem que eu traga dica somente em vídeo e só respondo se alguém perguntar a dica mesmo? E eu tente focar em jogar de verdade o jogo, ou seja, me entregar pro jogo, falar assim, não, eu vou jogar essa porra sério, tá ligado? A gente vai tentar ganhar nessa caceta. Se você quiser que eu faça isso, deixa no comentário. Mas eu preciso que você comente de verdade tudo que você quer que aconteça na live. O vídeo não vai mudar porra nenhuma, tá? Por quê? A partir da data desse vídeo, eu vou começar a me empenhar mais em fazer partidas muito mais fodas, muito mais bacanas, tentar aprender sobre o jogo, pegar mecânica, sabe? Por exemplo, Fortnite, construção, um vídeo de PC, saber controlar o recuo melhor, saber matar o cara à distância, sabe? Tipo, eu preciso estudar, eu preciso jogar bastante isso. Se vocês optarem por eu parar de querer arrumar pessoas na live pra pedir dicas e focar em jogar bem, vocês têm que me falar porque aí eu vou começar a jogar de verdade, tá? Porque caso vocês não saibam, todas as partidas bacanas que eu fiz, a maioria eu não joguei sério. Foi uma ou outra, em outros jogos aí, como PUBG PC, PUBG Mobile, sei lá, o Hullies of Survival, foi uma ou outra partida que eu realmente falei, não, eu vou jogar pra gente ganhar mesmo, tá ligado? E aí, deu o que deu as kills, né? Tem, acho que, 23 no Hullies e 33 aqui no PUBG Mobile. Tanto é que eu fiz aquela de 28, até, acho que, 28 com dois bots, se não me engano. Então, é isso que eu quero saber de vocês. Vocês querem que, na parte da stream do meu canal, seja focada em entretenimento pra vocês, né? Pra vocês passarem tempo, pra vocês verem eu jogando bem e, obviamente, também poder jogar com inscrito. Ou vocês querem que eu continue fazendo exatamente o que eu faço. Eu entro, vou jogar, mas eu quero dar dica pra vocês, quero trabalhar dessa maneira, entendeu? Eu preciso saber, tá? Não vou parar de dar dica na live. Se a galera me pedir uma dica, eu respondo, entendeu? Mas eu não vou mais ficar preocupado se eu vou arrumar pessoas novas pra ficar dando dica na live, entendeu? Porque essa era a minha preocupação. Eu queria atrair pessoas pra gente dar dica ao vivo pra vocês e depois transformar essas dicas em vídeo, entendeu? Então, eu preciso saber de vocês, jovens. O que vocês querem que a gente faça na live. Eu quero saber, vocês gostaram de, por exemplo, eu organizar certinho as datas de cada jogo? Vocês querem lives com mais horas num determinado jogo ao invés de fazer duas lives diferentes? Se bem que duas lives diferentes é melhor do que uma live inteira de 5 horas ou 4 que seja, tá ligado? Mas preste atenção. Se você quiser que eu realmente jogue pra valer um jogo, tá ligado? Leve a sério o jogo pra mim ficar bom nele, fazer kills bacanas pra vocês, vitórias. Mas eu não posso ler o chat enquanto eu estiver jogando. Só posso ler o chat se terminar a partida. Eu morrendo ou ganhando. Ou caso, de repente, alguém faça um donate ou loots, tá bom? Então você tem que entender que enquanto eu estiver em partida, não posso ler o chat se você quiser realmente que eu jogue de verdade. E é isso, jovens. Eu quero que vocês deixem aí no comentário. Pode deixar a textão, eu vou ler com certeza, tá? Só quero entender. Na live, vocês preferem ver jogadas mais fodas? Ou vocês preferem que eu continue do jeito que tá? E se eu continuar do jeito que tá, eu não vou sair do lugar, basicamente. Então eu percebi já faz um tempo isso. É por isso que eu tô pedindo a opinião de vocês, tá? Deixem aí nos comentários o que você quer que aconteça nas lives a partir de segunda-feira agora. Pra gente poder organizar melhor aí o canal. E trazer um pouco mais de conteúdo bacana pra vocês aí, entendeu? Não que eu goste de trazer gameplay. Mas como é live, live stream, cara. Não tem como ficar 10 horas de dicas o dia inteiro, tá ligado? Então a gente tem que fazer alguma coisa pra alegrar vocês, pra deixar vocês, tipo, eufóricos. Falar, caralho, que foda essa live, tá ligado? Então eu preciso saber de vocês aí o que vocês querem, entendeu? Se vocês tiverem, sei lá, ideias de eventos que a gente pode fazer com vocês aí. Falem também, fiquem à vontade, tá ligado? E eu tive outra ideia também. Se vocês quiserem, eu posso tirar um dia só, um dia inteiro de live com o personagem Badgrama, tá ligado? A gente faz uma live inteira, tá ligado? Só Badgrama, só Badgrama também. Mas caso você tenha uma sugestão de outra coisa, fique à vontade aí. Eu vou ler e vou analisar pra ver se é viável trazer isso pro canal. Beleza, meus queridos? Então é isso, foi um vídeo diferente. Um vídeo aí pra conversar com vocês. Espero que todo mundo dê sua opinião, tá? Não vem com três palavras que não vai adiantar muita coisa, não. Se você quiser realmente me ajudar, então fala pra mim o que você quer que mude no canal aí, em relação às live streams. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, meus jovens. Um abraço, falou e até mais.